Parabéns pra você, essa palavra querida Muitas felicidades, quantos anos querida Parabéns pra você, essa palavra querida Parabéns pra você, essa palavra querida É triga, é triga, é triga, é triga, é triga, é rola, é rola, é rola, é rola, é rola FAMILI! 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 O que a gente fala? O que a gente fala? O Rogério é sem ter nada e o Política sem ter nada! Mentrasdo! Só tem dois São Paulinos e ele fazendo essa balu Micha! Ah, mais um. Ah, o Vitão também? Vai dormir, cachorro! Uuuuhhhh!!!! Uuuuuh!!!!! Ó Jarek! Ó Jarek! bynnou ganhou Ah Ju, você começa, pegar duas g м i